Fala aí, nerdaiada! Fala aí, marombada! Aqui é o Guilherme, estamos de volta no canal Guimarães Souza. E qual que é o tema do vídeo de hoje? Autorização para o concurso de bombeiros militares de Minas Gerais 2018. É isso aí, galera! Saiu a autorização para 500 vagas, beleza? Então fica de olho nas dicas que eu vou dar aí. Muita gente aí do outro lado deve estar pensando, mas o Guimarães falou que não ia ter concurso de 2018. Galera, por que eu falei aquilo? Primeira coisa, eu sempre venho no canal para motivar vocês. Vocês podem ter certeza que eu nunca venho aqui deixar vocês para baixo, né? Se vocês forem nos vídeos anteriores, vocês vão verificar que antes de eu falar que não haveria concurso para bombeiros em 2018, eu tentei motivar vocês ao máximo para o estudo, né? Porque muitos alunos, quando sabem que não vai abrir concurso no ano, desistem de estudar, né? E esperem 4 meses para sair o edital para começar a estudar e assim você não passa, assim você não tem resultado. E eu fiquei martelando isso na cabeça de vocês até falaram que não ia ter concurso em 2018. Alguns até falaram no vídeo, ah, você enrolou demais e tal, mas essa é a minha missão, eu tenho que motivar vocês. E de onde eu tirei aquela informação, galera? De uma constelação, beleza? Como assim, Guima? De uma constelação? Galera, eu olhei para as estrelas e estava escrito o quê? Que não haveria concurso em 2018 e 2019 para bombeiros. E foi essa informação que chegou até mim, beleza? Através das estrelas. Galera, aí eu fiquei doido, eu falei como que eu vou chegar no meu canal e falar para eles, né? Porque foi uma fonte, assim, segura, né? Na realidade, né? Nem culpa das estrelas, galera. O que acontece? Concurso, isso aí depende muito do governador, né? Do bom humor, daí lá o cara acorda, vou abrindo, vou e tal, beleza? Isso aí não tem uma média, falar assim, vai sair, não vai sair, é muito difícil. E eu não fico vindo aqui falando para você que vai sair de tal, que é isso aqui, para ficar vendendo material para vocês. Eu não faço isso e nunca vou fazer. Nunca, né? Agora, se eu tenho a oportunidade de passar um material de qualidade quando sai um concurso, por que não ganhar uma grana com isso, não é isso? Uma coisa que pode trazer benefício para mim, pode trazer benefício para vocês. Aí sim, mas é que inventar notícia, falar isso e aquilo, para divulgar, empurrar material para vocês, isso nunca vai acontecer no canal. Então, eu fiquei sabendo, 2018, 2019, não ia abrir, eu fiquei louco, falei, não posso falar. E eu nem falei sobre 2019, eu só falei, não vai ter em 2018. Se eu falasse que não ia ter em 2019, vocês iam ficar louco, ia desistir do material, não ia estudar, não ia pegar nada, não ia assistir vídeo-aula, ia dedicar a outra coisa. Então, toda vez que eu venho comentar, eu tenho a trazer uma mensagem positiva para vocês. Vocês podem sempre ter certeza disso, beleza? Pode deixar isso sempre guardado na sua cabeça. Eu só venho aqui para motivar vocês, nunca para deixar para baixo. Mas essa informação que chegou, eu tinha que passar para vocês. Então, mas não estou chateado, estou felizão. Felizão, 500 vagas, né? E o que acontece, galera? Está previsto o edital? Está previsto o edital para sair. Tem previsão? Não. Mas vai sair esse ano? Eu, no meu ponto de vista, vai sair o edital até outubro, novembro, é o que eu penso. Pode sair antes, beleza? Pode sair agora mês que vem ou no próximo. Mas eu acho que é setembro, outubro ali que vai sair o edital. E a prova, eu acredito que seja no ano que vem, em fevereiro ou março, beleza? Porque agora, final do ano, tem as eleições, né? E tem sempre aquela polêmica de abrir ou não o concurso. Então, alguém pode entrar com recurso, algum juiz, falar Ah, senão o cara está abrindo o concurso para poder comprar a vota. E aí o concurso é anulado. E ninguém quer isso, que é a anulação de um concurso. Então, no meu entendimento, vai haver concurso, sim. Vai abrir o edital esse ano, mas o concurso vai ser início do ano que vem. Ah, Guimarães! Mas o oficial teve esse ano, eu já comentei aqui no canal. O Cefio, em Minas Gerais, é considerado um curso de nível superior, reconhecido pelo MEC. Então, tem que ter regularmente todo ano. Independente de ter ou não ter eleição. Agora, final do ano, agora, com eleição, ter concurso, eu não acredito. Mas se tiver, melhor ainda. Eu quero que o edital saia mais rápido, eu quero que a prova chegue mais rápido para vocês. Beleza? Quanto antes, melhor, né? Porque tem gente que está muito tempo estudando. Assim como tem uns que fica meio enrolado e quer que prolongue um pouco também. Então, no meu entendimento, essa prova vai acontecer no ano que vem. O edital vai sair esse ano. Vocês podem engarrar aí estudando, beleza? Abriu aqui, ó. A portaria, né? Tem uma resolução. A resolução saiu agora dia 7 de junho de 2018. Resolução número 792. Curso de formação de soldados bombeiro militar. CFSD-BM, combatente de Minas Gerais. Serão 500 vagas, sendo 450 masculino e 50 feminino. E a previsão de início é para novembro. Então vai ter todo o ano para realizar as etapas e vai convocar em novembro. E essa semana teve alguém até que ficou em dúvida com relação à idade. Galera, o máximo é 30 anos. Em novembro, no dia lá da sua matrícula, no seu ingresso na corporação, você passou por todas as etapas. Quando você vai ingressar, se você tiver 30 anos e um dia, você não entra. Beleza? O máximo é 30. 30 anos e um dia não entra. 30 anos e dois dias e um mês não entra. Mas sempre cabe recurso. Se o seu sonho é ser bombeiro, corre atrás. Passa na prova, depois corre atrás do recurso, né? Se você tem uma grana, paga um bom advogado que você se mantém na corporação também. Corre atrás. Beleza? Não estou falando isso aqui com relação à idade para você desistir do seu sonho, não. Se essa é a sua meta, corre atrás de um bom advogado, corre atrás de um recurso. Então quem soltou essa nota foi o comando geral. Tranquilo? Assinado, Cláudio Roberto de Souza, Coronel BM, Comandante Geral. Então essa aí foi a nota do comando geral do bombeiro. Então vai ter de tal sim esse ano. Vai ter concurso. Beleza? Pode ter esse ano, acho difícil. Mas se tiver, melhor ainda. Mas a minha teoria é que seja início do ano que vem. Tranquilo? Essa é a dica que eu queria dar para vocês aí. Então garra, gente. Você que estudou aí para o oficial, não desiste. Não pegue umas férias, né? Como a galera costuma fazer. Ah, vou descansar uns dois vezes. Não. Agora que você está no embalo, continua firme. Continua firme que você tem certeza que você vai passar. Beleza? Eu confio em você. Eu acredito no seu potencial. Garra aí, galera. E lembrando o seguinte, ó. As apostilas, galera. O manual de matemática para o bombeiro. Ó. O manualzão bonito aqui de 90 páginas. Tranquilo? Com todas as questões resolvidas detalhadamente. Ó. Quem pergunta aí. Ah, como que é esse manual, Guimarães? Vou tentar focar aqui para vocês. Beleza? Então é tudo detalhadamente. É tudo explicadinho. Eu vou escrever aqui embaixo. Tem as anotações importantes. Como que você interpreta a questão. Todas as questões são assim, galera. E vai ter também aqui resolvido e comentado detalhadamente. A última prova do concurso pró-oficial desse ano. Vai estar aqui também no manual. Atualmente ele tem 90 páginas, né? Amanhã eu faço a resolução. Então vai ter mais de 90 páginas aí. Esse manual agora. Tranquilo? Então se você quiser adquirir ele. É só ir entrar no grupo de estudos que eu criei. Chamado Hashtag Heróis. Lembrando que nós estamos no oitavo. E a minha meta é fazer 30 grupos de estudo até a prova de soldado. É essa a minha meta. Eu sempre falei aqui no canal. Eu quero criar esses 30 grupos. Quero colocar vocês todos aí para estudar. Então lá você entra em contato comigo para adquirir esse material. Ou então entra pelo Instagram. Vai ficar o link aí do meu Instagram na descrição do vídeo. Você clica lá e chama a gente para um papo, para uma conversa. E eu te falo como é a vida desse material, beleza? É só através de depósito ou transferência para o Banco do Brasil que você adquirir esse material. Top! Você consegue estudar matemática através... Apenas, né? Com essa apostila e videoaula aí no YouTube de professor. Tranquilo! E eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima prova. E um outro comentário que eu queria deixar é o seguinte. Esse manual eu sempre estava enviando ele via SEDEX, né? Para chegar mais rápido porque estava a véspera da prova do CFO. Agora o envio vai ser normal. Beleza? Vai chegar aí, vai demorar uma semana, uma semana e meia para chegar na sua casa. Não é de dois a três dias mais não. Eu vou enviar apenas aí para o Acreano, né? O Carlos Sérgio de Brito Pereira. Esse é o último que eu vou enviar para o SEDEX, beleza? Porque imagina enviando isso aqui numa carta normal para o Acre, coitado. Vai passar a prova de soldado e não vai chegar lá. Então tamo junto aí, Acreano. Tamo junto aí, maluco. Vou enviar para você para o SEDEX amanhã, beleza? Não enviei ainda porque essa aqui não está atualizada. Não tem a resolução da última prova aí da banca. Vou atualizar e vou mandar para você. E dentro de dois a três dias está aí na sua casa, beleza? Então é essa a ideia que eu queria deixar para vocês. Tranquilo? Garra no estudo. A gente vai ter o concurso. E o concurso está se aproximando. São 500 vagas. Uma excelente oportunidade. E é um excelente salário. Mas eu não venho aqui não apenas por causa do salário. Porque o salário também é bom. Mas eu venho aqui porque é uma profissão ótima. E se eu gosto dessa profissão, se eu acho que é uma coisa boa para mim, eu quero uma coisa boa para vocês também. Desejo um ótimo trabalho para vocês, beleza? Então é por isso que eu venho falar aqui. Ah, Guimarães, mas eu não quero estudar. Então estudo para outro concurso, beleza? Garra no concurso. Você vai ver que não vai ser em vão. Você vai ver os benefícios que você tem quando você está dentro de uma corporação. Porque a gente é unido em tudo, beleza? Aqui a gente é unido em tudo. Até mesmo para aumento salarial e esse tipo de coisa, beleza? Então se eu estou aqui dentro é porque eu gosto. Se eu venho transmitir essa mensagem através do meu canal, é porque eu acho que é uma coisa excelente para vocês. Porque isso é ótimo na minha vida e eu desejo para vocês também, beleza? Então se você gostou do vídeo, clica aí, dá aquele like e compartilha com seus amigos, beleza? Abrax e até a próxima. Salva! Ó, indicação do dia. Sherlock Holmes, pai. Abrax. Abrax. Obrigado.